Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Como você está hoje? Tudo bem? Hoje é dia 10 de maio de 2022 e voltamos com Assassin's Creed Valhalla mostrando as novidades da semana. Os itens que estão disponíveis no Reda, assim como toda terça-feira, a gente não iria falhar em mais essa. Peço para vocês, por gentileza, que já deixem aquele like desossadores se ainda não forem inscritos do canal. Fica o convite, a casa é sua, conheça o conteúdo, gostando, se inscreva, ative o sininho, não perca nada. Bora! Vamos lá, hoje eu não pude trazer logo pela manhã, antes do meio-dia, porque a gente estava em live com o Mafia. Aliás, muito obrigado quem está acompanhando as lives de Mafia. Está sendo muito importante para mim jogar esse game pela primeira vez junto de vocês. Depois nós fizemos aí o react e opiniões sobre o novo gameplay de Gotham Knights. Aliás, quem não viu, dá uma olhada também. E agora sim, tem que esperar algumas horinhas para não dar ruim no YouTube. Estamos postando esse conteúdo. Vamos lá. Bom dia! Você tem para hoje? Vamos... Ó, tem duas coisas legais hoje, ó. Vamos lá. Primeiro, item diário. Item diário, como vocês sabem, é aqueles itens que geralmente ficam... Geralmente não, ficam, né? 24 horas apenas. Esse cara, nessa montaria, o Alswinder, ele é um Pegasus? É um Pegasus, né? Aparentemente é um Pegasus, hein? Ele chegou na loja hoje, às 11 horas da manhã. E amanhã, dia 11 do 5, às 10 horas e 59 minutos, ele vai sumir. Porque entra outro, né? Por isso o próprio nome diz Seleção Diária. Aqui está mostrando para mim 18 horas. Então vocês têm 18 horas para poder resgatar ele por 150 Opala, caso vocês queiram, beleza? Agora já entra aquela questão dos itens da semana. Nos itens da semana, nós temos aqui o Torso, né? Por nome Armadura de Cavaleiro da Távola Redonda. Ele está custando 120 Opalas, tá? Se você ainda não tem, curte essa temática aí, Cavaleiro e tal. É um traje muito bonito, aliás. Nós já trouxemos no canal. Quem não viu, o cardzinho está passando aqui. E se você curte, mano, está aí. 120 Opala, você leva essa peça, né? A peça mais importante, né? Que é o Torso, a Saia ali e tal. Aumenta o ataque... O atributo dele, tá, pessoal? Aumenta o ataque após um ataque especial. Ataque especial é aqueles que vocês estão ligados que segura o L1, se eu não estiver enganado. Aí ele usa um golpe especial da arma que estiver utilizando. Cada tipo de arma tem um, né? Quando você fizer isso, você vai ter um boostzinho aí. Receba dano reduzido em 50% pelas próximas três instâncias de dano. Então, acaba sendo um traje não só bom pra ataque, como também pra proteção. Então, aqui embaixo, eu acho que a única pé fora, né? Fora a armadura, essa daqui, que é a estátua de Loki, eu acho que é a única mais interessante dessas cinco restantes, né? Nós temos a estátua de Loki. Pra quem não viu, é uma estátua muito... Tipo, muito bonita, cara. Ela é enorme, tá? Não tenho como mostrar aqui. Já mostrei em algum vídeo, não lembro qual, mas já mostrei pra vocês aqui. É uma estátua enorme, muito bonita. E se você tiver com 35 opala pra jogar fora, eu jogaria fora aqui. É, tá bom? Deixa eu sair aqui. Tá, vamos aqui. Vamos lá na loja, né? Vem aqui no personagem... Opa! Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tá aqui, ó. Cavaleiro da Távula Redonda. Então, galera, o torso que tá disponível hoje é esse aqui, ó. Eu até tenho já as manópolas, olha aí. É, a única peça que eu tenho dele é as manópolas. Mas, ó, hoje tá disponível o torso. Nós fizemos vídeo, caso você não se lembre, né? Tá aí. É uma peça bonita, cara. Eu lembro quando ela saiu pela primeira vez, eu fiquei desesperado. Eu falei, mano do céu! Que bagulho bonito! E é bonito mesmo. Olha ali no elmo que da hora, que tem alguns detalhes, né? Diferentes. Ele é todo cheio de detalhes. A peça inteira. Todas as partes de metal têm detalhes. E é bonita. Não tem nada a ver com o viking. Mas a peça em si, eu acho ela muito bonita. O traje, né? Num todo. Olha que legal. Bonito, né? Se eu não estiver enganado, quando você coloca o manto, eu acho que aquela viseira desce. Se eu não estiver enganado. Tá. Essa seria a minha primeira aposta. Beleza, galera? É o que eu pegaria. Tá? Eu realmente pegaria esse cara hoje. Depois, depois sim, eu viria pra cá. Pra montaria. Eu não lembro a qual aquele Pegasus pertence. Puta, não tá aqui. Ai, caramba. Não tá aqui. Eu não lembro, galera, se ele é alguma... Deixa eu ver em pacotes. Eu realmente não lembro se ele é alguma... Faz parte de algum conjunto. Ou se ele vinha no Ubisoft Connect. Mas também não deve ser, né, mano? Se vem no Ubisoft Connect, é sacanagem. Tá cobrando por ele agora, né? Mas sei lá, mano. Se vocês se lembram, coloca aí pra mim. Eu realmente não me lembro, galera. Da onde que vem aquele Pegasus, tá? Não me lembro mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui em ofertas exclusivas. Ó, em ofertas exclusivas, você pega praticamente tudo do pacote místico hoje por 1.170 Helix. Heartware, 1.296 Helix. E 2.000 o do NNR. Caro, né? Já mostrei pra vocês, né? Que saiu essa armadura. Ela já tá disponível pra vocês também. Mas praticamente é isso, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova no Ubisoft Connect. Sempre bom dar uma olhada, né? Vai que pinta alguma coisa aí. Vamos ver, vamos ver. Desafios... Não, acho que não tem... Tem nada novo, não. Recompensa, praticamente. A gente já pegou tudo, mas vai que dropa alguma coisa. Sempre olhe, galera. Sempre olhe. Eu sempre olho, cara. Olha, eu não peguei o arco espartano. Não peguei o pacote naval do Adrasteia. Deixa eu ver... É, eu acho que não tem mais nada mesmo. Só esperar vir agora o traje do Ezio que... Do Ezio do Revelations, né? Que eu acho que vai chegar quando anunciarem o Assassin's Creed Rift, cara. Provavelmente. Deixa eu sair daqui. Bom, galera. Então é isso, tá? Dos três itens bacanas, tá aí. Primeiro lugar, eu pegaria o torso da armadura. Depois, se eu tivesse mais e quisesse gastar, eu pegaria a montaria, o Pegasus. E, por fim, aquela estátua do Loki. Comenta aí qual dos três você acha interessante. Se vai pegar algum ou se vai deixar passar, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.